Conheça os santuários marianos de Portugal, Espanha e França viajando com a Obra de Maria. Junto com o Padre Bruno, você irá a Fátima, Óbidos, Batalha e Coimbra. Na Espanha, conhecerá Madri e Ávila. E na França, visitará os santuários de Lourdes e da Medalha Milagrosa. Saída em 1º de junho. Obra de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus. Saída em 1º de junho.